Então, fala aí, galerinha do PazXL, sejam todos muito bem-vindos. A gente fechou mais uma build que eu tava querendo testar a Mountain Strike. A galera pediu pra mim montar de Juggernaut. Juggernaut seria a opção mais certa, certo? Ele teria um pouco mais de vantagem sobre, mas eu não quis mudar a ascensão. Quis fazer ela de Zerk mesmo, aproveitando da mecânica do Blitz. Não funcionou da maneira que eu queria, certo? A Mountain Strike tá muito estranho de jogar agora pra quem jogou antigamente. Você tem que acertar o bicho pros seus projetos caírem, certo? Então, antigamente a gente batia parado, fazia projetos. O Ancestral Call batia, caía projetos. Então, pegava o meu projétil parado e o projétil do Ancestral Call. Agora não, você tem que estar em cima do bicho. E quando você tá em cima do bicho, o Ancestral Call não funciona como ele deveria funcionar. A não ser que o bicho ande um pouco. Então, eu achei que ficou meio estranho. Não está ruim. Eu achei que ficou estranho. Eu acho que ficou justo, certo? Essa skill. A minha internet tá com um pouco de problemas. Então, eu não tô conseguindo mostrar a batalha do Beredra. Tô trabalhando demais. Mas eu vou falar um pouco da concepção da build. Caso vocês queiram estar aí se inspirando pra fazer alguma coisa, certo? É uma build que ficou relativamente barata, certo? Os itens da Mountain Strike estão super baratos. Eu tenho uma luva aqui que tem 2 Existências Vida. Não precisa ser essa base. Pode ser qualquer base rara que tenha 2 Existências Vida. Tem um cinto que tem 3 Existências Vida. E Elemental Damage também não precisa ser essa base. Pode ser outra base. Eu tenho uma bota, certo? Que tem Resistência Vida. E tem aquele encantamento ali de Increase Attack Speed. Quando você matou recentemente, que ajuda bastante. Eu tenho um Anel Elder que tem 17 de Life. E Ganon Hit. Que é daqui que vai vir o nosso Litch. Cada Projétil que cai em cima do bicho dá 17 de Vida. Eu tenho outro Anel que dá 20. Então, seriam 17. Mas a gente seria um 37. E tem o Warlord. Então, cada Projétil que cair vai gerar pra gente 37 de Vida instantaneamente. Fora o Litch que ele vai passando pra gente. Que é bem interessante. Você só consegue pegar esses números altos em base Elder, certo? Então, toma cuidado aí. Você pode estar pegando pouco em bases normais. Mas 20 só em bases Elder mesmo, certo? Então, tem que ficar meio ligeiro com isso dali. Tá vendo? Elder it, né? Capacete 2 Mountain Strike. Tá super barato. Craftei ele com Fóssil de Scorging. Pra pegar o menos 9 de resistência. Que acabou, ficou bem legal também. Amuleto eu peguei o Shops. Muito barato em relação às outras ligas. Ele dá o Avatar of Fire. Que todo o nosso dano é convertido pra Fire. Ele tem o Covered in Nash. Que aumenta o nosso Fire Damage no inimigo. Certo? E ainda dá aí, né? A penetração, vida e outras coisas. Um excelente amuleto aí. Pra quem vai jogar com Bios de Fogo, certo? Duas Grilled Chunk. Certo? Eu gosto muito das Grilled Chunk. Porque ele dá o Point Blank. Projéteis, quando eles estão mais perto do Target. Eles dão mais dano. Conforme vai indo mais longe, vai dando menos dano. Como a gente coloca tudo perto. Então, é mais DPS. Pra gente, peguei com o máximo difícil que o DPS que puder. Você pode estar tentando fazê-la com a Bell Timber. Que toda vez que você usar, também dá um Projetile. Mas o mais interessante é que, quando a gente leva um Hit. A gente ganha 2 Projéteis a mais. Certo? Então, eu tenho mais 2 Projéteis aqui. Mais 2 Projéteis aqui. Mais 2 Projéteis. São 6 Projéteis adicionais no Mountain Strike. Fora o que o Mountain Strike dá pra gente. Fora a Wildfire que a gente tem aqui. Certo? A armadura que eu peguei foi uma Lore Weave. Eu peguei bem barato. Peguei duas exaltas. Joguei uma Divine. Acabei pegando quase Roll. Assim, bom pra essa build. Que é o máximo de Elemental. E o máximo de Resistência. Mas, mesmo assim, foi muito complicada a batalha do Berelder. Certo? Eu não gostei muito dela no Berelder. Eu repei um 7. Coisa que eu não fazia há muito tempo. Porque tá bem estranho jogar com ela. Ou porque o Ciclone me deixou mal acostumado. Certo? Então, aqui eu tenho a Tziripromis pra aumentar um pouco mais. Meu Lichia. Da Insan. Pra adicionar mais 2 Projéteis. A Wise Oak pra penetrar. Então, a nossa Resistência de Fogo tem que ser a maior. Pra gente penetrar o Fogo. Uma Poção que remove Freeze. E uma Poção que remove Bleed. E os links aqui estão na Enlighten. Não precisa usar. Certo? Deixei ela aqui. A gente tem mana suficiente aí. Pra estar jogando. A War Banner. Pra aumentar um pouco minha cura. Essa Herold of Ash. E a Inger. Que eu não tô usando a Herold of Ash. Porque eu achei que a minha mana ficou muito baixa. Mas, se você conseguir ligar todas. E conseguir manter a sua mana. Você vai conseguir manter um DPS bem legal aí. Certo? Aqui eu deixei uma Fire Pen. Que eu queria trocar. Mas, eu fiz todo o conteúdo com Ancestral Call. Mas, pra matar boss mais hard. Eu recomendo você trocar. Pra Fire Penetration. Que o seu DPS vai aumentar relativamente bem. Certo? Aqui eu tenho Blood Rage. Ancestral War Chief. E o Berserker. Ancestral War Chief. Aumenta aí um pouco o nosso dano. O Blood Rage. Pra dar mais Attack Speed. Pra gente. Certo? Aqui eu tenho meu combo defensivo. Increase Duration. Cassandra Marge Take. E Mortal Call. Bem tranquilinho. Blood Magic. Lip Slam. E Faster Attacks. Pra gente se movimentar. E a Aura de Precision. Pra gente poder bater 100% de Acura. Certo? A TRI aqui. Eu fiz bastante modificações. Na relação às outras TRI. A gente agretou toda essa parte aqui. Baixou. Mas, é. A Ascensão aqui. A gente pega o Return of the Wind. Pra gente ganhar Rage. E o Blitz. Pra gente ganhar Attack Speed. Quando a gente critar. Certo? É uma TRI bem standard. Né? Você vai pegando vida. Vai pegando dano de espada. Pega vida. Pega Attack Speed. Pega vida aqui embaixo. Pega o Iron Grip. Que todo o nosso físico DPS. Que a gente ganha por força. A gente tem 500 de força. São convertidos em dano de projeto. Aumenta um pouco o dano do Mountain Strike. Aqui eu peguei crítico. Mas eu já vou explicar porquê. Aqui eu peguei o dano do... Dano de fogo. Aqui eu peguei crítico. E eu já vou explicar pra vocês ali na frente. Certo? Vem pra cá. Tem uma Watcher's Eye com Physical Damages Extra. Quando afetado por Anger. É a única coisa que você precisa. Paguei baratinho nessa joia. 40 caos também. Tá super barato os itens, né? Em relação às outras ligas. Certo? Peguei projetar ele aqui. Fechei com vida aqui em cima. Certo? Terminei aqui. Coloquei o Wildfire aqui. Tem uma de... Destreiras Inteligências. Que tava faltando com um pouquinho de vida aqui. Tá? Terminei aqui. Ia pegar esse ponto de joia. Peguei um pouco de vida. Elemental. Resistência. Tá? E aqui tem o Elemental Overload. Tá? E aí é onde que entrou a dúvida. Mas por que você tá investindo em crítico se você tá pegando o Elemental Overload? Eu preciso critar pro Elemental Overload procar. Certo? Quando o Elemental Overload proca. O meu crítico multiplier não tem a DPS. Porém, eu ganho 40% em... More Elemental Damage. Então, esse dano aqui você pega e joga mais 25k em cima aí. Quando ele procar o Elemental Overload. Certo? Só que a gente tem a mecânica do Blitz. Como que funciona a mecânica do Blitz? Toda vez que você crita, você ganha more attack speed. Certo? E você pode estacar até 20 Blitz Charge aí. Por coisa. Só que a minha critical strike chance tava baixa. Tava em 15%. E aí eu tive que investir um pouco em crítico. Porque eu não estava conseguindo nem manter o Elemental Overload. Nem manter as cargas de Blitz. Por isso que eu investi nesses dois pontos. Obviamente, você pode estar trocando esses críticos em outros lugares. Caso você queira. Mas eu achei essa solução aí. Os Guardians, os mapas. Assim, as coisas eu fiz até bem tranquilamente. Certo? Pantheon aqui eu sempre uso o Soul of the Brat King. Com o Soul of the Tukohama. Certo? Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês. Como que funciona então um pouco da build. Certo? A gente começa com poucos projéteis. Mas quando a gente bate. A gente vai pegar. Então, você tá vendo aqui. Parado. Eu tenho sete projéteis. Ela é a segunda linha. Sete projetais. Só que quando eu levar uma porrada. Eu vou ganhar mais dois projéteis. Das Grillwook Shunk. Certo? Então eu levei uma porrada. Meus projéteis já foram pra 11. Quando eu ativo a Dying Sun. Meus projéteis vão pra 13. Certo? Então é bem tranquilinho. Certo? Tem as essências especiais ali. Scorn. É sempre bom você tentar corromper. Ver se você não consegue pegar outra essência. Ou adicionar alguma coisa. Né? É sempre legal tá corrompendo. Caso você consiga pegar alguma coisa. Né? Mas você tá vendo? Olha aqui os buffs. Certo? A pira toda tá em Elemental, Overload e Blitz. Então você tá vendo que. Conforme eu vou batendo. Matando inimigo. Né? Eu vou estacando a. Ali. A Blitz. Tanto o Blitz. Né? Quanto. O. O Elemental Overload. Certo? E aí você começa a ficar. Bem rápido. Quando você consegue estacar Blitz. É que esse mapa aqui tá bem merda. Mas. Né? A gente fica com uma velocidade incrível. Certo? E foi aí que eu tentei montar a pira. Eu falei. Então a pira vai ser. Eu bater muito rápido. Fazer muitos projéteis. O máximo de tempo que eu conseguir. Né? Então você tá vendo? Agora a gente fica super rápido. Tá vendo? Ó. Tem um boss ali. Ó. Qualquer mapa tier baixo. Gente. Só assim. Né? Um pouquinho. Dá pra você farmar uma corrensezinha. Né? É óbvio que você quer um layout que é aberto. Pra você poder pegar mais coisa. Mas cara. Qualquer layout. Dá pra você farmar aí uma corrense tranquilamente. Certo? Ó. E aí. Tem mais uma pira ainda dentro daqui. Você pode ativar o Berserker. Berserker. Que você vai atacar mais rápido ainda. Certo? Então toda a pira dessa build era estacar o máximo de ataque speed que eu conseguisse. Pra conseguir fazer todo o conteúdo. Certo? Não vai dar pra mostrar a batalha do Berelder. Mas foi uma batalha bem difícil. Assim. Bate. Anda. Bate. Anda. Bate. Anda. Bate. Anda. Bate. Anda. Não dava pra ficar estacando muito DPS. Mas quando você conseguir estacar o Blitz. E quando você conseguir estacar o Berserker. Aí você tinha um DPS até razoavelmente forte. Certo? Vou mostrar um pouquinho aqui. Do preço desses itens. Caso vocês queiram estar fazendo essa build. Certo? Então. Vamos começar assim. Pelos itens Corda. Build. Certo? Duas Grill. Wood Chunk. A gente escreve aqui tipo assim. Chunk. Grill Wood Chunk. Tenta pegar qual o máximo de ataque speed que você conseguir. E o máximo difícil que é o DPS que você conseguir. Pra fazer isso daqui. Eu filtro aqui. Clico aqui. E ele vai filtrar do maior pro menor. Certo? Tem uns caras vendendo a 90. Eu paguei 30 em cada uma. Ó. Tá vendo? 25. Só que com ataque speed baixo. Certo? É só você pesquisar que você vai conseguir. Ó. 214 também não vai fazer tanta diferença. Tá vendo? Aqui ó. 214. 15 caos. Então é tipo assim. Bem baratinho tá. As Grill Wood Chunk. O Shop's Bludge tá super barato. Eu dropei o meu. Mas eu fui ver o preço. Tava tipo 100 caos. O Shop's Bludge tá sem caos. Deixa eu pesquisar aqui ó. Aí ó. Tá sem caos. 110, 120. Alguns dependendo né. Tenta pegar o que tem força aqui em cima. Que é melhor. Tá bem baratinho. 110, 120 caos. Dá pra ir bem tranquilo. Certo? A Lore Weave. Não é a armadura assim que você vai ter que ter. Mas caso você queira tá maximizando um pouquinho. O DPS a Lore Weave tá bem barato. Tá na faixa de 2, 3X. Certo? Eu comprei a minha por 2X. Mas ó. Vocês vão achar por 3X. Né. Mais ou menos uma Lore Weave. Certo? Você pode soltar uma Divine. Tentar melhorar o seu Elemental Damage aqui. Fica bem cegado. Mas você pode usar uma armadura rara. Que tenha muita resistência e vida. Que também vai te ajudar bastante. Certo? Os Anéis. Certo? Você vai ter que tá procurando o Anel. Que tenha... Aí eu paguei caro. Eu paguei 100 caos em um. E acho que 50 caos no outro. Mas você vai ter que pegar o Anel. Que tenha as resistências que você quer. Mas é o Life Gain. By It. De Enemy Hitted By All Attacks. Eu filtrei com 15. Certo? E coloquei o Warlord Mark on Hit. Pra ter mais um sustain de money de vida. Pra ficar bem tranquilo a sua build. Eu paguei na faixa de... É assim. Sem resistência. Ou com resistência baixa. Você vai tá pagando isso daqui. Se você quiser mais resistência. Vida e outras coisas. Aí você vai ter que pagar um pouco mais caro. Mas foi nessa faixa aí. De 50. Sem caos. Você compra dois aí. Baseado na sua resistência. Certo? A Watcher's Eye. Paguei 40 caos. Certo? Você só precisa da Inger. Watcher's Eye. Da Inger. Com Extra. Certo? Aí se você pegar Double Inger. Você vai pagar 50. 60. Mil X. Aí eu já não sei. Certo? Mas é só o Extra. Que você vai precisar aqui. Pra ficar bem tranquilinho. Acho que eu peguei 40 caos. Só 35. 45. 50 caos. Tá bem baratinho. Tenta pegar o máximo que você conseguir aqui. De Extra. Alguma coisa perto de 25. Assim. Acho que já estaria bem... Legal. Certo? Só pra falar um pouquinho do link aqui. Que eu esqueci de falar. Então tá. Mountain Strike. Multistrike. Ancestral Call. Elemental Focus. Elemental Damage. Concentrate Effect. Se você tiver sentindo que você tá sem dano em boss. Você pode trocar pela Fire Penetration aqui. Sem precisar trocar a cor do slot. Fica bem sossegadinho. Pra você tá conseguindo fazer aí o conteúdo do jogo. Beleza? Eu não vou mostrar a batalha do Beralder. Porque tá travando demais a stream. Certo? Eu tô com problema de upiloso. Dizem que vão melhorar agora na quarta dia 11. Mas vamos ver aí. Tô tentando fazer o conteúdo da melhor maneira possível. Vou deixar o Peixe Bean aí. Vou deixar o guia do link da inspiração dessa build aí. Beleza? Então gente. Muito obrigado. Até a próxima. Ah!